Por isso que eu tenho trabalhado muito isso, a vida é corrida e a vida é agitada. A minha vida é corrida e eu vou ficar correndo o resto da minha vida, até chegar ao céu. Está lá na palavra de Deus, corramos com perseverança, com os olhos fixos no Senhor. Agora a minha vida não é uma vida agitada, porque a vida agitada é uma vida sem Deus. E eu tenho uma vida com Deus, com as minhas falhas, com as minhas misérias, com tantas situações que precisam ser melhores a cada dia. Mas eu sinto Deus através desse mover, desse movimentar. Ele te ouve, Deus escuta a sua voz, fale com Ele, Ele sabe o que é melhor. Por isso que eu falei, quando o Paulo falava assim, o Paulo disse, quando estou fazendo o exudo, é como? Eu disse, não, meu irmão, não é como não, Ele está falando com você mesmo.